Doze indivíduos estão detidos na primeira esquadra da Polícia da República de Moçambique, indiciados de falsificação de notas. De acordo com a polícia, a detenção dos dois cidadãos nacionais ocorreu depois de uma denúncia no bairro de Carrupea. Segundo a polícia, um indivíduo de 34 anos, cuja identidade não foi revelada, foi encontrado com notas falsas no valor de 8.200 meticais, quando pretendia efetuar o depósito numa conta móvel. Uma vez investigado, este denunciou um outro indivíduo cúmplice de 26 anos, que é responsável pela impressão das notas. Disse, vais ver em casa. Quando cheguei lá em casa, vi que era um nó de esforço. Liguei para ele e disse, mano, isso aqui não, são nó de esforço. Ele disse, tá bom, eu só, era para você ir ver, porque eu encontrei no meu serviço. Tá bom. O programa, eu disse, traz para queimarmos. Então, no dia que eu estava a levar de volta para ele, eu, quando a polícia me interpelou. Eu trabalhava numa fotocopiadora, encontrei as notas, imprimi, entreguei ele. Imprimi, eu não sei nada, não sei fazer. Se eu imprimi, mostrei para ele, porque é meu amigo. Eu disse, vai lá ver o que é isso. A Polícia da República de Moçambique apela à população e agentes de contas móveis, em particular, para estarem atentos e verificarem as notas nas operações que realizam e denunciarem qualquer suspeita sobre a origem ou a autenticidade das mesmas, contactando imediatamente as autoridades policiais. A Polícia da República de Moçambique apela à população,